A AMB tem sua sede em Passo Fundo no norte do estado, mas já está sendo apresentada para produtores rurais e agrônomos em todas as regiões com produção agropecuária do Rio Grande do Sul. A empresa é representante de um dos maiores laboratórios dos Estados Unidos, com sede em Memphis, onde são feitas análises de qualidade de água, plantas e solo. A tecnologia de análise de laboratório, que é tanto para solo como para plantas e como para água. É uma tecnologia muito rápida, onde o produtor vai poder contar com seus laudos muito rapidamente. As mostragens de solo funcionam como os produtores mesmo, os técnicos dos produtores que estão fazendo, já estão trabalhando neste momento. Eles enviam a amostra de solo para nós em Passo Fundo. E de Passo Fundo nós fazemos toda a logística e envio da amostra para ter o mais rápido possível o resultado, o laudo para o produtor. Isso pode demorar oito dias aproximadamente. Estamos visitando técnicos, consultoras daqui, principalmente do Rio Grande do Sul. Começamos a trabalhar, a ideia é fazer em outros estados também. E, bom, a ideia é essa, é ter uma ferramenta de tecnologia do primeiro mundo, como são os laboratórios que estão nos Estados Unidos, principalmente este White Point, é uma empresa que hoje está trabalhando com mais de 11 sucursales em todos os Estados Unidos e fazendo amostras para vários países do mundo. O produtor brasileiro está se dando conta de que isso é uma necessidade? Eu acho que, como tudo, o produtor está buscando sempre que o seu negócio seja rentável. Essa é a ideia. Então, para ser rentável, obtener rentabilidade, tem que trabalhar com ferramentas que sejam de qualidade. E a ideia de nós é essa proposta, é apresentar uma ferramenta de alta qualidade e rápida, que o produtor possa tomar uma decisão mais próxima à realidade.